Bom dia, minhas princesas e príncipes, olha as olheiras da pessoa. Dormi um pouco de novo na normal, onde nós estamos hoje, fazer aquele tour 360 graus. Mariana de la Torre, né, que vamos retocar, gente, sério, olha o tamanho, deixa eu ver aqui no clarinho, o tamanho dessa raiz, como sempre, como sempre não, pela última vez eu disse que eu não estava incomodada, porque eu estava vivendo uma nova fase, longe de platinados, então eu ainda estou nessa fase, não estou querendo platinado, não, minhas pontas, olha, estão nesse tom de mel, olha. Gente, estou respirando sem matizador, faz muito tempo já, essa é a cor do meu cabelo atualmente, e esse é o tanto que cresceu, fazem 4 meses, 4 meses e meio, está indo para 5, eu acho, se eu não me engano. Então, olha só essa raiz, está que cresceu bastante, né? Ai, gente, cresceu bastante esse cabelo, está que enfim... Eu não estou fazendo mais tratamento, aquele tomando aquelas cápsulas, nada, mas eu continuo cuidando do meu cabelo para crescer, então, olha só, eu achei que cresceu bem até... Ah, tem hora que eu acho que cresceu, tem hora que eu acho que não, mas acho que é por causa da ansiedade, que eu estou assim, ai, cresce, 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 e daí eu falo, ai, não cresceu tanto quanto eu esperava, mas cresceu sim, né, gente, parando para observar, olha, percebe pela raiz, né? Então, hoje nós vamos fazer retoque dessas luzes aqui, eu trouxe os apliques, vou mostrar para vocês. Trouxe 3, na verdade, esse aqui é aquele clarinho, que é o que eu estava usando, platinadinho, então eu estava dando tom sobre tom, trouxe este, que ele é um... Olha a tonalidade, a tonalidade desse aqui. Nossa, no vídeo está bem clarinho, mas ele não é clarinho, ele é um tom de mel da cor dessa ponta, idêntico, idêntico a essa ponta. E trouxe o escuro, que é este aqui, olha, porque realmente eu estou mais para tons escuros, assim, do que platinado, sabe? Ai, estou em uma nova fase, né? Não quero platinadinho, branquinho, mas não, quero esse tom, assim, de mel, de loira mais iluminada, então hoje vamos ver o que a Mari vai aprontar aqui, e vocês vão acompanhar comigo, bora? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ficou assim, continua dando cor que é pro meu rosto Não ficou aquela raiz doidinha, leirinha Adorei Tchau, tchau 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 Tchau